Aumentar a criação de animais, estruturar melhor a lavoura. O Plano Brasil Sem Miséria conta com um incentivo financeiro para tirar famílias do campo da situação de extrema pobreza. Aliado à assistência técnica, o programa vai beneficiar 250 mil famílias em todo o país. Um incentivo que muda a vida de famílias inteiras, como a do Augusto. Há um ano e meio, a vida de Augusto começou a mudar. Morador do núcleo rural PNORTE, no Distrito Federal, ele e a família estavam abaixo da linha da pobreza, com renda mensal de até R$ 70,00 por pessoa. Beneficiário do Bolsa Família, ele foi selecionado para o programa de fomento às atividades rurais do Plano Brasil Sem Miséria, que oferece recursos e assistência técnica para agricultores saírem dessa condição com o trabalho no campo. São R$ 3 mil para produtores do semiárido e R$ 2.400 para as demais regiões, valor dividido em três parcelas. Com os R$ 1.700 que já recebeu, Augusto investiu na construção deste galpão para a criação de galinha caipira e na compra de ração. Com a orientação da Emater, hoje vende as aves e também mandioca para o programa de aquisição de alimentos, o PAA. Com essa renda, minha esposa já voltou, está fazendo faculdade agora, a gente está podendo proporcionar uma vida melhor para nossas filhas também. Tinha vezes que eu tinha que deixar de comprar um chinelo novo para comprar um saco de mim para as galinhas, senão eu morria de fome. Agora é diferente. Foi de fato o resgate da autoestima, produtores que não tinham mais na sua terra fonte de renda, não lavravam mais ela, que resgatou essa cultura de trabalhar a terra e ter na propriedade uma fonte de renda. A meta do governo é incluir 253 mil famílias no programa até o fim do ano. A maioria são agricultores familiares, como o Augusto. A ideia é garantir o desenvolvimento sustentável da população rural em situação de extrema pobreza. O objetivo é fazer com que essas pessoas melhorem de vida, superem essa condição de extrema pobreza, por meio de vários instrumentos que nós temos para estruturar a produção, produzir melhor para a sua família, comercializar o excedente, ter mais segurança alimentar e também aumentar a renda. Ainda falta receber a última parcela de 700 reais do programa e Augusto já faz planos. Comprar uma chocadeira para melhorar ainda mais a renda, para a gente produzir aqui também os pintinhos aqui para vender.